A noite Quando na aragem Se fundia a nossa imagem Se fundia a nossa imagem A noite pelo caminho Antes e depois do vinho Antes e depois do vinho A noite de madrugada Entre gestos, entre nada Entre gestos, entre nada Amei-te ao escurecer Com o corpo todo arder Com o corpo todo arder Amei-te durante o dia Todo em gritos de alegria Todo em gritos de alegria Amei-te junto ao teatro Da nossa forma de estar Da nossa forma de estar Amei-te na impressão De nem sermos sim, nem não De nem sermos sim, nem não Amei-te de madrugada Entre gestos, entre nada Entre gestos, entre nada Amei-te ao escurecer Com o corpo todo arder Com o corpo todo arder Amei-te durante o dia Todo em gritos de alegria Todo em gritos de alegria Amei-te cheio de medo No silêncio e em segredo No silêncio e em segredo Amei-te em lençóis de linho Com o medo de estar Com o medo de estar sozinho Com o medo de estar sozinho Amei-te de madrugada Entre gestos, entre nada Entre gestos, entre nada Amei-te ao escurecer Com o corpo todo arder Com o corpo todo arder Amei-te durante o dia Todo em gritos de alegria Todo em gritos de alegria Amei-te com as mãos frias Enormes brotas vazias Enormes brotas vazias Amei-te sem te prender Sem te dizer, meu amor Sem te dizer, meu amor Amei-te de madrugada Entre gestos, entre nada Entre gestos, entre nada Amei-te ao escurecer Com o corpo todo arder Com o corpo todo arder Amei-te durante o dia Todo em gritos de alegria Todo em gritos de alegria Amei-te sem te prender Sem te dizer, meu amor Todo em gritos de alegria Todo em gritos de alegria